Bom dia rapaziada, vamos lá para mais uma viagem? Mais uma viagem que hoje finaliza, vamos finalizar a viagem toda, no geral. A viagem que eu subi para Salvador e a viagem agora estou retornando para o Sul, e hoje eu vou dormir numa cama grande, é, uma cama grande hoje, hoje eu estou em casa, fé em Deus, estamos aqui no Rio Grande do Sul, posto, vou experimentar o senhor ali que está no café, posto Tullio de Osório, o pior noite foi aqui, uma friozinha aí para dormir, a noite, bom para, para deixar vocês melhor informado então, 12 graus, a temperatura neste momento, 12 graus, 7 horas e 30 minutos, vamos lá, semi de boa, coelhinha, E aí, que maravilha, que espetáculo, pronto, estamos na rodagem novamente? E aí, que maravilha, que espetáculo, pronto, estamos na rodagem novamente? Agora aí, a próxima parada vai ser na filial do São Leopoldo, vou fazer uma entrega ali, depois eu vou para a empresa matriz, Galibaldi, e hoje é quinta-feira, até meia-noite, até meia-noite é quinta-feira. Melhores vídeos da minha viagem você encontra então no YouTube, canal Kiko Bonese, eu observei que a galera gostou bastante dessa posição da câmera aí, dá uma ampla visão do que a gente está vendo, né, do para-brisa, dá uma ampla visão aí também do retrovisor e do Pairel também, né? Salute! Pois é, galera! Tinha que mandar um alô para um cara que foi o primeiro que acertou aquela charada do... A charada do padre lá. E eu tenho aqui nas minhas anotações... Eu postei o vídeo e fiquei controlando aí os primeiros aí. E o primeiro que me deu a resposta certa... O primeiro que me deu a resposta certa foi... Foi, 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 foi... Foi ele! Foi ele! O Wilson Polli! Junte aí, São Paulo! Lá no episódio noventa e um, galera! Wilson Polli é isso que diz o Wilson, né? E junte aí, São Paulo! Foi o que me deu a resposta do padre, ó! O pai do padre é filho único do meu pai! O que que o padre é meu? Se eu sou o filho único do meu pai... E o pai do padre é filho único do meu pai também, né? Quer dizer que se eu sou o filho único, eu sou o pai do padre! Então quer dizer que o padre é o meu filho! Responderam irmão! Responderam enteado! Responderam tio! Vixe, apareceu tanta coisa aí! Não respondeu... Responderam nada! Responderam nada porque é filho único! O que na verdade o meu pai ali só tá pra incomodar mesmo ali na charada, né? O pai... Do pai do padre... É, o pai do padre é filho único do meu pai! Então, o que que o meu pai tem a ver no meio, hein? O meu pai só veio pra atrapalhar a mente de vocês aí! E vamos lá então! BR-101! Litoral aqui do Rio Grande do Sul! Estamos próximo à cidade de Osório! A capital do vento, ó! É só num lugarzinho pra quando fazer vento, faz vento mesmo! Eles botaram até uns catavento pra armazenar vento aí! Como é que dizia a Dilma? Vai armazenar vento, gente! Vai armazenar energia! Ah! Falar em Dilma... Nós estamos falando... Eu falei sobre a Dilma! Eu falei sobre a política! Então é o seguinte... É uma coisa que eu não gosto... E ainda quando mais é em público... Como o meu vídeo vai em público, certo? O correto é a gente usar aquela ética, né? É bom usar uma ética, hein? De não se discutir... Religião, política e futebol! Sempre tem alguém pra contrariar e sempre tem alguém com suas próprias opiniões! Sempre vai ter também pessoas pra concordar! Então como a gente tá no meio público... Então usaremos aí no canal não falar sobre política, religião e futebol! Vamos falar o que interessa! Aqui o nosso dia a dia da estrada! Tem acontecido coisas ruins? Tem! É culpa de quem? Então... Daí a gente começa com uma conversa assim... Aí você vai falar... Ah! É culpa do governo! Né? Então você já tá falando de política! Então é bom não comentar, né? Mas eu vou dar só um pitacozinho! Só! Só! Só um! Não me aguento até aí agora! A culpa não é... De quem tá governando! A culpa é de quem escolheu quem vai governar! Isso aí! Só isso! Depois sofre com as consequências! E aí tá no que tá, né? Eu sempre digo... Fizemos as nossas próprias escolhas! E temos as nossas próprias respostas! É... É verdade! Tudo que... Aquilo que você escolher... Você vai ter uma resposta! Tudo que tu fizer... Vai ter uma resposta! Eu sempre digo, né? Não canso de repetir! Eu falo isso até pros meus filhos! Se você escolher fazer algo ruim... Você vai ter uma resposta ruim! Se você escolher... Pra fazer algo bom... Você vai ter um resultado bom! Não é assim num plantio? Você... Plantar milho? Você vai querer colher o quê? Se plantou milho... Vai colher milho! E o mato... Em volta do milho... Ele vem sozinho, gente! Vocês não precisam plantar, não! Então aquelas coisas ruins... Elas ficam em volta da gente! Basta só a gente lapidar! Só a gente cuidar! E aproveitar do quê? Do que é bom! É... Uma roça de milho... Você vai lá capinar pra tirar o mato! Coisa ruim! Né? Pra não prejudicar o teu plantio! Que você plantou de bem! De bom! E você vai se alimentar depois com isso! Eu tive várias perguntas, né? Nos meus vídeos aí... E muitas das vezes a gente não consegue responder! Então eu vou responder por aqui! É o seguinte... Ah... Kiko! Tenho 30 anos! Ah... Agora... Assistindo teus vídeos... Me despertou... A vontade de viajar com caminhão! Despertou o quê, amigão? A vocação? Vontade de viajar? Gostar de caminhão? Gostar de estar longe muitas vezes? De estar num lugar hoje e amanhã estar em outro? É isso? Ou você quer simplesmente só dirigir? Sentir a emoção de estar viajando com caminhão? É diferente! Então, se você... Tá pensando... Né? Em viajar com caminhão? E me perguntar... Se há tempo ainda... Porque você tá com 30 anos... Se despertou mesmo aquela vocação... E você vai... Juntar o útil ao agradável? Você vai fazer o que você gosta mesmo? Por que não batalhar? Por que não ir... Não ir em busca do seu ideal, hein? Do seu sonho? Vai mesmo... Eu não citei aquela do... Aquela história do Gugu... Gugu Liberato... Ele cismou e botou na cabeça que ele tinha que trabalhar no SBT... E ficou lá no portão todo o tempo e queria trabalhar no SBT... E trabalhou no SBT... Hoje é o senhor Gugu Liberato... Dedicação... Persistência... Força de vontade... Ele contou essa história, né? O próprio Gugu contou essa história... Então, muitos daí... Que persistiram... E ir atrás daquilo que... Que queria fazer... Queria ter... É a gente traçar um objetivo na vida... Agora, se você... Ficar perguntando pra um, pra outro... Pô, eu tô com tanta... Tô com 40 anos de idade... Será que eu consigo ainda viajar? Com 40 anos de idade... Será que eu consigo ser um advogado? E assim por diante... Você só vai saber... Se você botar a cabeça assim, ó... E ir em frente... Com determinação... Força de vontade... Se você tiver... Deixa eu calar um pouquinho a jurema aqui... Se você tiver força de vontade... Você vai, você consegue... Vai ter algum atrapalho? Isso já é... Esse atrapalho, muitas vezes... Essa dificuldade... Pra saber se realmente você vai suportar... As dificuldades daquilo que você tá... Indo em busca... Porque você acha que... Aqui no caminhão... Não tem as dificuldades? Tem... Tem... Temos as nossas dificuldades... Temos as nossas tristezas... Temos as nossas alegrias... Mas temos que saber... Administrar isso tudo... No decorrer de uma viagem... Conseguiu fazer uma viagem tranquila? Foi e voltou? Nenhum pneu não furou? Sabe? Eu costumo dizer... Fui e voltei... Nem um pneu não furei... Fui e voltei... Nem um pneu não furei... Quer dizer que... Se não furou nem um pneu... O restante das coisas... Graças a Deus... Que seria mais grave ainda... Que de repente pode acontecer algo mais grave... Não aconteceu nada... Eu fiz uma viagem tranquila... É essa viagem que eu fiz aí... Até aqui... Graças a Deus... Tudo certo... Fui... Estou voltando... Graças a Deus... Tudo certo... Tudo dentro da programação... Só para não perder um pouquinho o foco... Deixa eu fugir um pouquinho aqui... Km zero... A gente passou aí... Ah não... Passou não... Km zero... Acho que ali na frente... Da BR290... A famosa... Freeway... Não... Passamos o quilômetro zero... Aqui é o quilômetro 1... O primeiro quilômetro aí... Da BR290... Está ali... BR290... Km 1... Freeway... O que quer dizer Freeway? Pelo que me disseram... Eu não entendo muito bem inglês... Que eu não sou um cara estudado... Freeway quer dizer... Autoestrada... Não é isso? Autoestrada... Eu acho que é isso... E aqui a gente enjoa... De andar na reta... Muita reta... Plano... Bom de andar... As usinas... De catavento aí... Ó... Usinas eólicas... É aqui esquerda... Bem esquerda... Eu tenho que andar na pista da direita... Mas não mudei de faixa ainda... Por quê? Porque a faixa está contínua no meio... Não posso mudar de faixa... Agora sim... Sinalizando... Mudando de faixa... Mudando de faixa... Essa outra da... Do lado ela vai... Terminar logo aí na frente... E tudo certo... No amarelo piscante... Permitido trafegar no acostamento... Aqui nessa estrada... Na época de férias... Feriadão... O pessoal vem para a praia... Daí no retorno... Para voltar para a capital... Ou as cidades do interior... Do Rio Grande do Sul aí... Tá muito congestionamento... Né galera? Tá muito congestionamento... Então... Eles liberam o acostamento aí... Para o pessoal... Andar para fluir melhor... E voltando então... Né... Para não perder o foco do assunto... Da vontade... De determinação... Daquilo que você quer... Você tem que ir em busca... O não é garantido... Você já tem o não... Você... Você já está com aquele não... Né... Ah... Não vai dar... Se você pensar negativo... Pronto... O não já... Já superou... Eu não vou conseguir... Ah... Porque não dá... É muito difícil... Então esse não... Já está imperando ali... Já... Entendeu? Agora se você... Ir em busca do sim... Da resposta que você quer... Que seja... Você tem que tentar... Você tem que tentar... Meu amigo... É... O sim é só uma dúvida... Para você ter o teu resultado... Kiko... Tenho 15 anos ainda... Estou me espelhando em você... E quero ser um caminhoneiro... Qual a dica que você dá? Olha a dica que voltou... Com 15 anos de idade... Meu amigo... Bom... Eu tinha 16 anos de idade... E comecei a trabalhar... De ajudante... Uma transportadora... Que hoje não existe mais... Chamava Maier... Lá em Caxias do Sul... Com 16 anos... Já estava no meio do transporte... Então... A gente acaba se envolvendo... Mesmo... Que querendo dirigir... Mas não podia... Certo? Mas eu estava no meio do transporte... Estava no meio de como funciona... Um carregamento de caminhão... Como faz uma amarração de uma carga... Como faz uma conferência... Entendeu? É tudo uma logística de transporte... Hoje chamada logística de transporte... Na minha época não... Na minha época era tudo na base da caneta... Aí a conferência... E contagem na mão... Hoje tem... Outros tipos de sistema... Fazer conferência... Para fazer um carregamento... Carregamento era tudo braçal mesmo... Então... Hoje... Hoje... Nos tempos de hoje... Com a tecnologia que está tendo aí... Os caminhões... Muito mudados... Eu aconselho assim... Se você está com 15 anos... E está estudando ainda... Continua... E... Se conseguir formar aí o segundo grau... Termina, né? Termina o segundo grau... E... Se puder se especializar em logística de transporte... Ou também... É... Começa a pesquisar isso... Sobre logística de transporte... Mas... Nem tudo aqui... É técnico... Tá bom? Isso requer muitas... Muitas vezes aqui... Coisa é... Muitas coisas... Requer aqui... Prática... O que você vai mexer... Então é importante você pegar uma prática também... Do dia a dia... E não é muito técnico... Tem coisa técnica? Tem... Você tem que ser mais técnico... Para fazer o uso... Mas também tem... Aqueles macetes que a gente usa... Né? Do dia a dia... Tem certos costumes que a gente tem... Que facilita também... Entendeu? O que que é? O que que é que... É esses macetes? Isso você vai descobrindo... No teu decorrer... Do teu dia a dia... Você vai... Fazendo coisas... Que com certeza vai... Vai despertar em você... Não... Por aqui... Do jeito que eu estou fazendo... Vai ficar mais fácil... A parte técnica... Está valendo? Está... Mas eu consegui obter um resultado melhor... Além da parte técnica... Isso é interessante... Se tratando de... Técnica... Olha aí... Aqui eu estou usando a tecnologia... Né? Não estou acelerando o caminhão... Certo? Eu programei ele... Para 75 por hora... Eu posso andar até o que? 80... Mas o 75... Ele me dá um resultado de média... Satisfatório... Então eu estou conciliando... O que? Resultado... Estou conciliando aqui... Resultado... De média... Eu não estou conciliando o resultado... De tempo... Eu não estou precisando de tempo... Quanto menos tempo eu demorar... Para chegar... Na filial onde eu vou chegar... Né? Na filial da empresa... Então... Eles não me cobram assim... Tempo... Você tem que estar lá a tal hora... Aí você está trabalhando sob pressão... Certo? Aí você trabalha sob pressão... Porque... Se ele dissesse assim... Você tem que estar aqui... Às 7h30 da manhã... Aonde eu estava... Eu tenho que começar a trabalhar... Que horas? 5h da manhã... Daí? A empresa começa a trabalhar... Às 7h30... Aí eu tenho que começar a trabalhar... Às 5h... E aí eu vou trabalhar... Sob pressão já... Eu já começo o dia... Sob pressão... Então eu já estou... Já começo com a cabeça... Um pouco perturbada... Já em cima do que? De não me atrasar... Eu não posso me atrasar... Certo? Ó o patrão mesmo diz lá... Devagar, hein? Vamos devagar aí... Tranquilo... Fazer a viagem tranquila... E pronto... É só você administrar... A programação... Da viagem... E dá tudo certo... Vou chegar lá... Eu sei que tem um caminhão... Já descarregando na minha frente... Que chegou mais cedo... Então eu não vou ficar parado lá... Esperando... Porque a hora que eu chegar... Esse caminhão já descarregou... E o pessoal vai estar livre... Então vai chegar os dois juntos... Um vai ser o primeiro... Certo? E aí a gente fica esperando... Aquele tempo que você fica esperando... Uma hora... Uma hora e meia... É o tempo que eu começar meu trabalho... Fazer uma viagem tranquila também... Isso chama programação... Você tem que se programar, né? E o resultado vem... Tranquilo... A sombra pegou para o nosso lado... Agora aqui... Vai ficar um vídeo escuro... Olha aí... Vinte e quatro... Mais de vinte e quatro minutos... Eu acho que está dando aí... Vamos aí então de boa... Ah... Os meus vídeos... Ele... Motorista... E aí... No testemunho dele... Ele fala... Kiko... Te agradeço de coração... E recomendo aos demais... Que façam isso também... Porque tudo aquilo que a gente... A gente... Bota na cabeça que quer... E... 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 Vai em busca de conseguir... E consegue... Eu consegui meu primeiro emprego... Estou trabalhando como motorista... E agradeço você de coração... Porque se não fossem os teus vídeos... Talvez eu não teria essa força de vontade... De ir em busca do meu ideal... Estou muito contente... Estou feliz onde estou trabalhando... E estou fazendo o que gosto... Olha que bacana... Que bacana... O quanto... O vídeo que a gente faz... De repente... Pode ser que não seja muito... Muito aceito, né... Por uns... Mas por muita gente, né... Enxergo assim... De uma maneira... É... Motiva... É... Como é que diz? Motiva a pessoa, né... Está motivando a pessoa a fazer aquilo, né... Você influencia também... Você é um influenciador... Fazer uma coisa boa... Quis dizer a palavra motivacional... Acho que é motivacional, né... Quase que não sai... Ah... Ah... Incrível... Olha o Bob... Ah... Incrível... O Bob tinha enxergido vazio... Botando pressão... Olha só... Que imagem... Que maravilha... Que espetáculo... Então... Se o nosso amigo ficou contente lá... De ter... Arrumado o primeiro... Emprego, né... Com o motorista... Teve essa... Primeira oportunidade... Por que que você... É... Você mesmo aí... Por que que você mesmo não vai conseguir... Ah... Mas eu já estou velho... Estou com 30 anos... 30 anos... Não quer mais trabalhar... Está pensando na aposentadoria já... Que é isso, rapaz... Não... Se tem 40... O que tem é 50... Surgiu a oportunidade... Por que que não? Olha... Eu vi um vídeo também aí... O... Nosso amigo contando um pouquinho... Só da história dele... Que é o Chible... É esposo da Patrícia... Certo... Eles estão na Europa... Ele mora em... Eles dizem em França... Né... Mas morou em Portugal também... E... Hoje ele está trabalhando como motorista de caminhão... Lá na Europa... Ele e a Pat... A Pat também, né... Tirou carta... É motorista... E a Pat faz um... Uns belos vídeos aí... Para quem não conhece o canal, né... Da Pat RJ... É o Chible... Então... O Chible... Ele foi... Cabo... Do exército... Foi militar... No Espírito Santo... Quando finalizou a... A temporada dele no exército... Que existe o... O... O militar temporário, né... Tem aquela... Aquele tempo de ficar, né... Então ele ficou como cabo temporário... Acho que ficou seis anos que ele... Acho que ele falou isso... E surgiu uma oportunidade de ele vir para a Europa... E está até hoje... Trabalhou sabe de que, gente... Trabalhou de... Em obra... Servente de pedreiro... Servente de obra... Depois conseguiu emprego num restaurante... Aí fez amizade com o pessoal... Que mexia com caminhão... O pessoal começou a... Botar ideia na cabeça dele... Que aquilo era... Interessante dele fazer... E na época também se precisava muito... Motorista lá que não tinha... Ele fez a carteira de motores para caminhão em Portugal... E hoje está aí... Está viajando com o caminhão... Muitas vezes é a oportunidade que aparece na frente, né... E as oportunidades a gente não pode deixar passar... 30 minutos e vamos finalizar... O pessoal pediu vídeos de 50 minutos... Uma hora, duas horas... Não tem condições... Não, não, não... Vamos finalizar então... Para não ficar... Um vídeo... No qual... Eu não finalizei a viagem, né... E de volta... Se der certo... Eu faço um vídeo lá... Chegando... Na matriz... E os resultados... Obtidos... Se der certo, né... Teve um amigo que disse assim... Pelo amor de Deus... Manda um salve para mim... Curta os teus vídeos direto... Eu acho que foi esse... São tantos... Não é, galera... Às vezes o pessoal quer chamar a atenção... Né... E aí faz um comentário... Comentário... Às vezes para chamar a atenção... Eu até vou fazer um pedido para vocês... Aí quando vocês colocarem... O nome... Ah, manda um salve para mim... Coloca o nome da cidade... Só para mim ter uma base... Mais ou menos, né... Quais as regiões aí... Até onde o vídeo chega... Qual a região... Qual é a cidade... Para ver... Para ver quantos amigos eu tenho... Né... Em cada lugar aí... Talvez... Quem sabe... Um dia a gente pode... Reunir uma turma grande... Fazer um encontro aí... Com os inscritos... Você que é de Feira de Santana... Você que é de Salvador... A gente está sempre por aí também... Você que... É aqui do Sul... A gente pode juntar também... Ah... Enfim... Vários lugares aí, né... Tem no Paraná... Tem Curitiba... Eu vejo bastante comentários de Curitiba... Ah... Tem lá da Bahia... Irará... Irará... Manda um abraço para Irará, Kiko... Bahia... Acho que ele é motoboy... Manda um abraço para a minha esposa também... E agora... Que eu não anotei o nome da esposa... Nosso amigo lá... Mas teve um comentário que eu marquei aqui... Porque tem um conhecimento... Opa... Saúde... Desculpa... Me afoguei... Ah... Tinha que ter uma aguinha para hidratar a garganta aí... Tem um amigo que tem o mesmo nome... Daí eu marquei, né... É... Ronaldo Santos... Fala aí, Ronaldo... Um abraço para o Ronaldo Santos... Está sempre comentando nos vídeos... Você assistiu o vídeo até o final... Então me diz aí... Me diz aí que você escutou o teu nome... Escutou o teu nome, Ronaldo? Então está aí, Ronaldo... E teve um que botou assim... Kiko, não vale... Não vale mais você mandar um salve no coletivo... Eu preciso que tu mande um salve para mim... Faz tempo que estou seguindo o teu canal... Assistindo os teus vídeos... É, pessoal... Então está aí, ó... Quem é que assistiu o vídeo até o final... Então me diz aí... Quem é que assistiu o vídeo até o final... E... O que estava escrito naquela placa à esquerda, então... Agora, agora, agora... Nesse minuto... Tem um outdoor bem na esquerda... O que é que estava escrito... Outdoor bem grande... Começa com a letra S... Ih... Já dei a pista... Já dei uma pista aí... Olha lá, olha aí que vai um DAF embarcado ali, ó... É novo, é zero... Vamos passar, então... O viaduto aqui que anda para Santo Antônio da Patrulha... Quem for vir para o estado do Rio Grande do Sul... E fizer esse caminho pelo... Ela vai guiar você até Gramado... Você quer ir para São Francisco de Paula? Também... Aqui você entra à direita aí, ó... Sai nessa próxima à direita... Chega na primeira rotatória grande aí que tem... O acesso para Santo Antônio da Patrulha... Terra da Rapadura... Na rotatória grande você só faz uma meia-lua... É como se fosse seguir reto... Segue sentido Taquara... E depois também, né... Tem a sinalização, é tranquilo... Você vai subir a Serra... Região serrana... Gramado, Canela... Qual os lugares para você fazer um turismo... Me pediram também... Que qual os lugares que você recomenda para fazer um turismo... Olha, na Serra Gaúcha... Não é porque eu moro lá, mas na Serra Gaúcha aí... Tanto Gramado, Canela, Caxias... Bento Gonçalves... Garibaldi... Veranópolis... Tem uns lugares muito bonitos aí... Para você... Conhecer... Lá em Veranópolis, inclusive... Tem um restaurante... Ele é giratório... E aí é em cima de uma torre... Quem que já foi lá? É uma torre... Bem alta... E lá em cima dessa torre... Parece até aquela... Como é que eu vou dizer assim... Parece aquele satélite, sabe... E lá em cima, aquele tipo... Daquele formato do satélite... Ele é giratório... Ele fica girando... Entendeu? Então você tem... Você está lá jantando... Almoçando... Enfim... Você tem uma visão panorâmica... Da região serrana... Em 360 graus... Sem se mexer no lugar... Você... Sentado numa cadeira... Na mesa... Almoçando... Comendo... E ele fica girando... E você consegue ver... Essa visão panorâmica... Em Veranópolis... Quem tiver curiosidade de conhecer... Caxias do Sul tem vários pontos turísticos... É só consultar aí o... Pessoal do... Do turismo, né... Caxias aí... Algum guia turístico... Com certeza aí... Vai levar você... Em vários lugares aí... Galera... Me estendi demais... Era para ir até o viaduto de Santo Adorno... Da Patrulha... E vou finalizar o vídeo então aí... Um abraço... Com força e determinação... Você chega lá... Não esqueça disso aí... Você chega lá... E eu também... Vou chegar até o final da minha viagem... Com certeza... 102%... Tudo certo aí... Valeu... Um abraço para vocês aí... Agora eu vou... Tchau... Que a paz do Senhor esteja com todos aí... Até os próximos episódios... Viajando com o Kiko Bonese... Viajando com o Kiko Bonese... No Brasil... E hoje estamos no estado do Rio Grande do Sul... Valeu... Um abraço... Tchau... Fui... Agora eu vou... Tchau...